E essa questão toda reflete nas questões do Brasil, que o Brasil é um país que vai enfrentar a queda de suas estruturas com a moral duvidosa, com a moral duvidosa. Então, nós vamos para o baralho para ver o que o baralho tem a dizer em relação a tudo isso. No que pode acontecer isso? O que pode acontecer? Porque você tem aí acusações sérias do Musk e ele diz que vai pôr no Twitter. E aí, querem proibir o Twitter para o povo não ver. Então, querem proibir o Twitter para o povo não ver. Vamos ver o que o baralho cigano diz. E nós vamos de meio. Vamos ver o que pode acontecer. Então, vamos pegar uma carta para marcar o Brasil. Bom, aqui mostra uma grande aliança entre Deus e o Brasil, as pessoas cristãs. Existe mudança no nosso país. Por noites, esse eclipse influencia. E na administração do país. Nós podemos ter caminhos abertos para o nosso país ter liberdade de expressão. E a casa que representa o Brasil estar livre. Livre do status quo sequestrado que o país tem diante das dificuldades que o Brasil se encontra. Nós temos aí a obscuridade. Emanjá traz segurança sobre as cobras que traem o nosso país. E a partir do dia 23, que é dia de São Jorge, o Brasil, ele, a Chó se mostra aqui, entra num novo ciclo. E estruturas vão abalar. Estruturas do judiciário, do executivo, do legislativo vão desabar. Dinheiro, tá? Dinheiro, tá? Dinheiro relacionado a repartições públicas, tá? Envolvimentos, tá? A justiça, tá? Um corte no judiciário, tá? E mudanças profundas, aborrecimento, tá? E aqui mostra uma morte, tá? De pessoas relacionadas ao administrativo do Brasil. A chave confirma. Essa morte representa também que essas raposas feupudas, elas também serão desintegradas. Cachorro magro, tá? Do Brasil, ou seja, a luz, a luz, ela vai agir. A luz está agindo. E a partir do dia 23 de abril, vocês vão começar a ver essas estruturas, essas instituições que estão sendo usadas de má fé, ruírem. Nós não podemos esquecer que o ex-presidente Bolsonaro, ele está legível, né? Ele estava inelegível e ele está legível. Ele está legível, né? O Dias Toffoli, ele... Ele... O Dias Toffoli fez do Bolsonaro legível. Então, o que nós temos para agora? Nós temos mudanças importantíssimas. Se o Bolsonaro está legível, você sabe que nós temos acontecimentos importantíssimos. Importantíssimos porque muda todo o cenário. E o cenário político do país muda. As questões políticas mudam. Nada é eterno. Tudo é passageiro. Elon Musk vai jogar toda a merda num ventilador. Vai ser mais ou menos por aí o que vai acontecer no país. Vai ser um grande escândalo que vai vir para o país e também um escândalo na Petrobras. As coisas estão mudando. O homem mais rico do mundo está disposto a salvar o Brasil. Eu não sei o que mais vocês querem. Né? Bolsonaro está legível. Me corrija se eu esteja errado. Mas foi a notícia que eu vi no jornal. aliás, era algo que era para ter falado em outras lives. eu vejo as coisas mudando muito, muito mesmo. Eu vejo baixas na polícia civil, na polícia federal, no ministério público. Eu vejo baixas no jurídico, no executivo, no legislativo. eu vejo mudanças mudanças profundas. Profundas. E milagres acontecendo no país. Um desses milagres vai acontecer em Belém. Nossa Senhora de Nazaré vai chorar. e você que quer ter o cabelo assim, ali, falando do cabelo, comprem a minha dieta probiótica, tá? Façam o código intergaláctico, tá? Então, assim, eu gostaria de dizer a vocês que ainda não têm o código intergaláctico, façam. Você que quer saber se tem anomalia espiritual ou que quer fazer um tratamento espiritual, faça, porque nós estamos aqui para isso. Bom, gente, tudo vai acontecer. e vocês têm que aguardar acontecer, porque não é da noite para o dia. Marque a consulta de vocês, marque o código intergaláctico, porque nós estamos no momento de transição. Embora nós tenhamos notícias boas em relação à política, nós estamos vivendo um período onde a Terra vai passar por muitos terremotos aí nos próximos dias e por muitas tribulações. Na próxima live, nosso tema vai ser a guerra Rússia e Ucrânia. Tchau, tchau. Na descrição do vídeo está meu WhatsApp. Quem não tem o código intergaláctico deve adquirir imediatamente. tchau. 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 Tchau.